Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson e se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar como farmar Ayas. O que seria Ayas, gente? Ayas é um item que você vai precisar para estar trocando pela Nova Prime e pela Mag Prime. Como assim, Dan? Seguinte, está tendo um evento aqui, ó. Eu consegui ser já algumas Ayas, tá? Que evento que é esse, gente? Assim, ó. Você vai vir aqui na sua navegação, tá? Então a gente está tendo o que aqui, ó? O evento, tá? Ressurgência Prime. Vai durar 70 dias. Show! Só que assim, não dura 70 dias, dura uma semana a rotação. Vou mostrar para vocês aqui no meu monitor 2, só um minutinho. O que eu estou explicando para vocês? Tá vendo aqui, ó? Então a gente tem durante 6 dias, né? 7 dias, uma semana, a chance de pegar a Mag e a Nova, tá? São itens que estão voltados, tá, gente? São personagens voltados. São primers voltados. Então a gente tem até o dia 23, tá? De novembro, para pegar a Mag. Depois vai entrar o Limbo e a Trinity. Então sai-se a Mag e a Nova e entra o Limbo e a Trinity, tá? Então a gente tem aqui a disposição da Mag e a Nova. Fora as armas, Boar, Draca, Soma e Avasto. Show! E agora, aonde farma isso, Dan? Como que farma, né? Como farma esse personagem? Seguinte, para você estar conseguindo pegar a Mag e a Nova, você vai ter que farmar a Aya, que são isso aqui, tá? Pera aí, deixa eu botar aqui. Que são esses itens aqui, tá? Aya. Tem a Aya Regia, mas é paga, tá? Como nós é pobrinho, nós vamos farmar da maneira, né? Que a gente consegue. Show! Então aonde que você vai visitar ela aqui primeiro? E vou mostrar o que tem à disposição, tá? Cliquei lá. Ela agora tá no Basal da Maru, tá? E vai ficar lá durante 70 dias. É um NPC novo, aonde você pode trocar essa Aya pelos itens. Pertar o ESC aqui. Show! E vamos embora aqui, ó. E o que... E assim, ó. Nossa, que agora é em HG, 6 da manhã? É complicado. Gente, essa Aya, ela tá caindo nos lugares... Lembra que tava caindo a relíquia do Rhino e da Nyx em alguns lugares, tá? Não tô mais caindo a relíquia do Rhino e da Nyx? Então, você que não pegou a relíquia do Rhino e não falou o Rhino e da Nyx, não tem jeito. Vai demorar. Não é aqui nela, tá? É lá atrás. Beleza? Vamos ver que é atrás. Vai ter um novo NPC. Tá aqui. Beleza? Vai falar com ela aqui, ó. Tá? Ver mercadorias. Tá? A Vardzia, tá? Ela tá dizendo o seguinte, tá? E tem duas moedas no jogo agora. Tem essa Aya e tem essa Aya Regia. Aya Regia, gente, é por dinheiro. E eu te falo. Pode pôr 200 conto, 300 conto aí que não vai ser lá conseguir comprar tudo, não, tá? É difícil. É caro. Então, a gente vai formar o quê? A Aya normal. Beleza? Com a Aya normal, a gente consegue formar o quê? As relíquias. Tá? Então, a gente vai formar um local que eu soube pra vocês. Você vai formar a Aya. Vai vir aqui e comprar as relíquias. Beleza? Eu... O que eu fiz? Qual foi a técnica que a gente usou com os amigos? Peguei três amigos. A gente formou mais de 20 e pouquinhas Aya. Peguei essas Aya, viemos aqui. Cada um comprou quatro dessas aqui, ó. Eu comprei quatro Lich M2. Comprei quatro B3. Quatro N9 e quatro S4. Cada um da gente comprou quatro. E a gente deixou as quatro radiantes. E aí, a gente foi... Nossos amigos, eu e mais três amigos, abrimos todo mundo com a mesma relíquia. E tive a chance de pegar mais do que uma Mag e uma Nova. Fechou? Então, o que a gente fez? Nessa Lich aqui, ó, o Drop é raro. Tá vendo? Aqui você consegue a Mag... A gente consegue a Mag Diagrama e a Nova Diagrama do Neurovisor. Aqui também tem. Aqui tem Mag Chassis, tá? E tem a Nova Sistema. Vendo aqui, ó. Ó lá. Nova e Mag. Então, na mesma relíquia, você tem o Drop da Mag e da Nova fora as armas também, tá, gente? Então, tem Boar, tem da Acra, tá? Então, se eu vir aqui também, ó, tem a Soma, tá? Então, assim, você consegue. Por enquanto, estamos só indo atrás das Mags. Mas, na mesma relíquia, cai tudo. Ó, cai a Nova, cai a Soma Prime, a Draca e a Mag. Show! Essa aqui, te desaleixando por último. Porque a gente não quer se preocupar agora com as armas, tá? A gente tá mesmo priorizando pegar a S4, a Meso B3, a Lich M2 e a N9, tá? E aí, Dan, como eu falo isso aqui? Calma. Isso aqui, tá vendo, ó, custa 1, é por dinheiro, que é a A e a Regia, tá? Então, por enquanto, a gente não tem como pegar essas partes aqui, ó, tá? Tem uma coisinha bonitinha aqui, tá? Tem C andana, tá? Mas tudo no dinheiro, rapaz. Tudo no dinheiro. Tá? Tem até uns negocinhos aqui, uns bonequinhos, mas... É caro, viu? Eu te falo que é caro. Olha isso aqui, rapaz, 10. Isso aqui é caro. Ah! Olha, pode comprar C andana aqui, gente, ó. Que legal, ó. Meio feinha, mas... Tá? Por 10, A e a Regia. Olha, ó. Dá pra comprar isso aqui também, ó. Tem um glifozinho. Você vai te comprar. Tem mais outras coisinhas embaixo aqui, ó. Eu não tinha visto agora, eu vi, ó. Tá? Aqui é pago, pago, pago. E aqui é pra gente que faz cobrinha. Beleza? Ó, é uma C andana, tá? Por 10. É meio carinho, tá? Eu queria pegar as relíquias. Beleza? Agora, onde farm? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez. Quais foram os lugares que a gente farmou. E quais são os lugares que você pode fazer também. Tem uma alternativa aqui, gente, ó. Vamos lá. Alternativa número 1. Você pode vir aqui, ó. No sindicato, tá vendo? Que eu tô com os pontos aqui, ó. Vou comprar um aqui, ó. Você pode vir aqui em oferendas, nesse sindicato. Ó, de novo. Só que eu acho que fui muito rápido, né? Tá vendo aqui nessa maquininha aqui, ó. Você pode vir aqui. Tá a sorte. Pega o ponto de sindicato que eu tenho aqui. Pode vir ver oferendas e comprar uma relíquia, tá? Se eu comprar relíquia, tem a chance de vir a Aya. Não veio, tá vendo? Se você quiser comprar, pode vir. Mas é raro. Tá? Eu gastei aqui e peguei uma. Eu tinha um monte de pontos aqui, ó. Nos sindicatos. Tá? Sente pouco. Comprei tudo que a gente pode imaginar aqui. Só peguei um. Eu não achei que valia a pena fazer isso, tá? Outra maneira também, aqui no sindicato, ó. Você pode vir aqui em primários, aqui. Tá vendo aqui, ó. No conclave. Você pode pegar no Tenxin. Também a mesma coisa. Comprar as relíquias lá com ele. Só que usa a essência de aço. Fiz. Não gostei. Comprei algumas lá, mas... Não veio nenhuma, então eu desisti. Outro local que a gente fez também pra formar Aya. Tá? A gente fez o quê? A gente veio aqui, ó. A gente veio aqui em Void. Fizemos uma capturinha que é rápida em Happy. Tá vendo? Que gasta menos de um minuto. E fizemos aqui também captura em... Em Nuku. Tá? Fizemos umas 10 aqui, 10 aqui. Pegamos uma ou duas só, talvez. Às vezes veio um aqui e aqui não veio nada. Tá? O que acontece? É onde caía a relíquia do reino da Nyx. Então relíquias estão voltadas, né? Não estão mais à disposição. Show? Entre elas, então como eu tinha o reino da Nyx no mês anterior, na semana anterior, aí eles tiraram a relíquia do reino e cai a Aya. Show? Então você pode tentar ir com as missões. Gente, cai em qualquer lugar, tá? Pode ter em Vênus, tá? Então, em qualquer lugar. O que a gente fez? Sabendo que a relíquia do reino e da Nyx não tá caindo mais, mas cai a Aya no lugar dela, qual foi o melhor lugar que a gente fez? Você vai ter a missãozinha aqui, insetos também, tá? Que também cai no mundo aberto, tá? Em Demos também cai. Aqui, Necralist. Mas o melhor lugar que a gente descobriu pra farmar foi aqui, ó. Vou até visitá-la pra vocês, pra você ficar bonitinho, ó. O melhor lugar que a gente farmou Aya com maior frequência foi em Fortuna. E vou mostrar pra vocês a missão. Por que que a gente farmou aqui? Bom, o que a gente fez aqui, ó. Aperta ESC, viagem rápida, eu digo, certo? Aqui, tem recompensas, contratos de recompensas. São caçadinhas aqui, tá? Se você passar o mouse aqui, tá? Você tem a mais simples, tá? Até a mais difícil, tá? Você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aya, o drop. É raro nessa missão. Não vale a pena. Nessa daqui, ó. É incomum. Tá vendo ali, ó? Vou clicar em verso do mouse, tá vendo? Cai Aya. Tá vendo? Essa missão é mais fraquinha. O que a gente percebeu, gente? Eu tentei, tentamos nessas missões aqui, tá? Nessa aqui também, tentamos, ó. Também cai Aya, tá vendo? Nessa aqui também cai. Essa aqui caiu também, tá? Então, na quarta missão, tá? Ó, um, dois, três. Na quarta missão em Fortuna e na quinta missão, foi demais que a gente pegou Aya. Onde realmente a gente mais pegou, que foi nessa quarta, na quinta missão, a gente chegou a pegar três Aya na única missão, tá? É uma missão normalzinha, que você vai conseguir estar upando Fortuna, pegando dívidas, né? E outras coisinhas. E a gente pegou aqui com mais facilidade. Show! Então foi aqui, nessa missãozinha, tá? Na quinta, na quarta missão e na quinta, que a gente mais conseguiu as Aya. Pegou a Aya, a gente foi lá no NPC, lá no Basel Amaru, e comprou as relíquias, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês uma técnica que a gente fez aqui, uma tática, que como a gente maximizou nossas chances. Depois, feito isso, formou a Aya, foi lá no Basel Amaru lá, com aquele NPC, pegou, cada amigo seu pegou as relíquias, o que você vai fazer, gente? Ó, presta bem atenção, tá? E eu e mais três amigos, né? Então, em quatro pessoas, fizemos um esqueminha. Fomos lá em Fortuna, farmamos bastante Aya, compramos lá, cada um comprou quatro relíquias, né? Então a gente veio aqui, ó, compramos quatro relíquias, ó, vou pôr o MAG aqui, tá? Então cada um comprou quatro relíquias, compramos quatro, ó, comprei até mais, tá vendo? Compramos quatro relíquias dessa, né? Que aqui caiu, ó, ó que interessante, aqui, nessa relíquia, cai a MAG, só que é raro, tá? Caiu, caiu a parte rara. E aqui é a parte simples da nova, beleza? N9, mesma coisa, cai a parte rara da nova, e a parte mais simples da MAG aqui, e assim vai, tá? S4, tá vendo? Já é mais tranquilinho aqui, ó, é um drop prata, não é ouro, tá? E também temos a B3, tá? Também essa parte normal aqui, ó, parte normal e uma parte mais pratinha. O que a gente fez, gente? Nós quatro viemos aqui e deixamos a Radiante, tá? Ó, radiei, ela tá? Com isso, então, com quatro relíquias adiante. A gente foi fazer uma fenda, nós quatro amigos, cada um pôs a mesma relíquia, tá? Então a gente foi fazer uma Lich, tá vendo aqui, ó? O que eu fiz aqui com os amigos? Vamos abrir a fenda do Void, onde abre a Lich. Nós quatro colocamos a nossa Lich M2 Radiante, tá? E vamos fazer assim posteriormente. Com isso, a gente formou bastante, tá? Se eu vim aqui, ó. E tem relíquia pra abrir ainda, viu, gente? Muita relíquia vai abrir. Deixa eu colocar a MAG aqui, ó. Vou colocar a MAG aqui, ó. Tá? Já formou uma aqui, ó. MAG Prime. Cadê? Ó, tá vendo aqui, ó? Já tô com dois diagramas da MAG, tá? Esse aqui já é mais antigo, tá? Mas eu já tenho aqui, ó. Eu não tinha, então já formou dois diagramas da MAG. Eu já tenho aqui, ó, algumas pra vender. Tá vendo? Vendeu pra fazer pra você, tá? Então essa é a maneira que a gente encontrou de tá fazendo com mais facilidade. Então, se vocês tenham gostado do vídeo, gente, lembrando, temos lives diárias aqui, tá? Que eu só pôr aqui, ó. Então, pra você tá farmando aqui a nossa Aya, tá? A tão esperada Aya. Então você vai tá fazendo em grupo e usando aquelas dicas que eu dei pra você, tá? E estou fazendo lives diárias, gente. Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Você tá aqui no finalzinho aqui. Deixa eu só trocar ideia com vocês. O que é pra vocês virem aqui, rapaz. Trocar ideia com a gente. Bom, que é o seguinte, gente. Eu estou na Trovo agora, tá? Vocês sabem o que aconteceu comigo na Roxinha. A Roxinha maledita lá ferrou a gente. De todas as maneiras que você pode imaginar. Então o que a gente fez? A gente veio aqui pra Trovo, tá? É um serviço de streamer. É onde eu venho fazendo live, tá? Tô adorando. Tão pegando uma reputação muito boa ali na Trovo, tá? Então depois, dá lá pro mês que vem a gente vai mostrar o que a gente conseguiu na Trovo. E como que funciona? Na Trovo eu tenho uns horários de fazer live, tá, gente? Então aqui, ó. Vou contar pra vocês. Quais são os horários? Opa, desculpa. Esses são os horários pra fazer live na Trovo. De manhã. De semana são duas lives. De manhã até as três. Depois das seis até a noite. Até umas onze e pouquinho. No sábado o dia inteiro. E domingo somente a noite. Show? O que a gente tem também interessante aqui no nosso... No nosso... No nosso Trovo, gente. Você vai estar farmando uns pontinhos, tá? São moedas. Essas moedas, você vai conseguir ir na nossa lojinha. Que vai ter Warframes pra poder se estar trocando por esses itens. E também, vai ter os sorteios de ríveis ou sorteios de Warframes que a gente faz diariamente, tá? Então, espero você na Trovo. Vem pra esse lado do nosso chat. Quer alguma dica a mais? E se tiver algum auxílio aí nas PTzinhas. Vem pra Trovo. Vai ter mais um monte de gente jogando ali de console e de PC. Monta o PTzinha. E eu espero você aqui na Trovo. Deixa eu ver aqui no vídeo, gente. Até mais. E vem pra Trovo. Vem, vem, vem. Vem que estamos fazendo live todo dia lá. Caramba. Valeu, gente. Até mais. Um abraço ali. Valeu. Que andam fazendo os pics também. Ajudando a gente no canal. E lá em cima o verdinho é um pics que aparece na mensagem, tá? E antes de mais nada, eu não posso... Rapaz, eu não posso. Desculpa. Eu não posso sair da live, assim. No vídeo, rapaz. Live. Eu tô ficando doido. Tá? Então, sim. Deixa o like no vídeo. E tudo vai ficar muito bem. Deixa deslike no vídeo. E você vai acordar... Lá? No além. Lá aqui no vídeo. Pra você não acordar no além. Falou, gente. Até mais. Valeu.